Olá, rondonienses. Eu estou acompanhando de perto a crise enfrentada pelos produtores de leite no nosso Estado e fico revoltada com o tratamento que eles têm recebido por parte do governo do Estado. Rondônia hoje é o maior produtor de leite da região norte. Temos cerca de 28 mil produtores que se dedicam à atividade, que acordam antes do sol nascer para garantir o sustento de muitas famílias. E muitos têm sido tratados como bandidos por se recusarem a vender seus produtos a preços baixíssimos. Para quem não sabe, a indústria de laticínios baixou o preço do litro de leite de R$ 2,20 para R$ 1,20 sem aviso prévio. A maioria desses produtores não tem contrato com os laticínios e levam em média 60 dias para receber pelo produto vendido. É inadmissível que grandes empresas alterem os valores sem ao menos informar os produtores para que eles tenham uma opção de escolha. Eu repudio os atos dessas empresas que pediram escolta policial para entrarem nas propriedades e abastecerem os caminhões sem autorização dos verdadeiros donos do produto. Senhor governador, senhor secretário de agricultura, resolvam o problema. Os produtores não podem esperar. Existem várias formas de pressionar os laticínios para que respeitem os nossos produtores. Eu estou à disposição para contribuir com vocês.